A minha busca por comida, ai gente, tá difícil viu, daqui a pouco eu não vou conseguir mais encontrar a comida, porque, ah, uma barraca, encontrei aqui uma caminha, ai que legal, agora eu tenho onde dormir né gente, aqui vamos pegar, pronto, muito bem, e como eu dizia, eu preciso encontrar comida, porém não tô encontrando nenhum animalzinho, nada que possa me ajudar né, a dar comida pra mim, E muito menos minério de comida, que é uma coisa que eu gosto muito de pegar, só que é muito raro de ser encontrado, eu preciso encontrar algum recurso logo, preciso, nossa, que montanha gigante, será que tem ferro aqui? Não, não tem ferro, eita, olha, olha o que eu encontrei pessoal, ai eu quero ferro, será que aqui tem? Ó, que isso, tá muito escuro aqui, só tem carvão pessoal, eu não vou nem gastar meus carvões fazendo tochas, porque já deu pra ver aqui, que não tem nada de interessante, e agora, como é que eu vou voltar pra parte de cima? Vou ter que fazer assim né, assim, prontinho, voltando aqui, ai ai, pessoal, gostaria muito de pedir pra todo mundo gente, nesse exato momento, se inscrever no canal, porque falta muito pouco pro ano acabar, e vocês sabem que o meu grande sonho da vida é bater um milhão de inscritos antes do ano acabar, não é mesmo? Então por favor pessoal, se inscreve, porque o canal está nesse exato momento com 840 mil inscritos, mais de 840 mil, então isso é muito legal, e vai ser muito incrível se conseguirmos bater mais de um milhão antes do ano acabar gente, então por favor me ajudem Olha só essa caverna? Nossa, ela é gigantesca, eu acho que eu vou dar uma entrada nela viu, como eu disse, preciso encontrar minério de comida, vai que eu encontro aqui, mesmo sendo muito raro, acredito que eu possa encontrar, ferro também, não acredito, ai por favor, ah não, é muito cego, parecia muito ser minério de comida, não acredito nisso, fui trollada É pessoal, realmente, como eu disse, é muito difícil encontrar minério de comida fácil assim, vamos sair, turutututu, olha só pessoal, chegamos ali num bioma muito legal, eu adoro aquele bioma das árvores, que são mais simples, oh, o coelho, eu vi um coelho, será que ele leva pra comida? Eu nunca tentei atacar um coelho, eu vou ficar muito triste se eu derrotar ele à toa e ele não me dá comida Vem aqui, não, não, ah, desisto, não pessoal, não dá, esses coelhos eles não param quietos, é muito difícil Ai, ah não, não, desisto, desisto, gente, sério, olha só, eu tô andando muito devagar, não, isso não tá acontecendo, eu preciso de comida, logo, urgentemente Aonde que eu vou encontrar comida, gente, aonde? Não tem como, não tem nenhum animal, olha aqui, tem uns ursos aqui perto, porém, eles não vão me dropar comida Deixa eu ver por aqui, será? Deixa eu pular aqui, nossa gente, olha, estamos aqui no bioma de neve, né, então, então eu preciso encontrar cavernas nessas montanhas, né, que me dêem comida Ou ferro, muito importante, ferro Será que por aqui nessas montanhas tem cavernas, gente? Eu fico, eu fico preocupada, eu não sei se vai ter ou não, né, não sei Deixa eu ver, olha só, eu não vou entrar nessa caverna, ela é muito fundo, se eu cair já era, vai ser, vai ser estrago de amandinha Vai ser picadinho de amandinha, se por acaso eu cair ali Gente, eu não tô encontrando uma... Não, pessoal, sério, eu tô ficando brava, tô ficando brava, tô ficando brava que eu não tô encontrando uma caverna O sol já vai se pôr lá na fazendinha e, entendeu? E até agora, nada de encontrar comida, entendeu? Eu tô andando muito devagar Não, não acredito, eu vou ser derrotada, eu vou ser derrotada, chegou a minha hora, gente É hoje que eu vou ser derrotada demais Ó, encontramos aqui uma caverna Ixi, é agora Tchau, tchau, amandinha É uma família de creepers, que fofinho Oi? Oi, pessoal Ih, gente, eles são do bem Eu vou dormir aqui hoje Calma aí Muito bem, agora é só esperar amanhecer Aê, bom dia, pessoal Olha só que legal, tem uma família de creepers aqui Ai, eu nunca tinha visto Olha só como que é o creeper bebê Oi? Então, gente, eu vou parar de falar aqui com os creepers, né? Porque vai que eles simplesmente resolvem acabar comigo Então, vou fazer aqui algumas tochas Porque precisamos de iluminação E eu tenho certeza que aqui vai ter bicho, né? Deixa eu ver Assim, tá A gente vai clareando aqui nos cantos Ó, encontramos ferros Isso é muito bom Vou pegar aqui bastante Assim E... Mais aqui, mais aqui Olha o tanto que tem Nossa, eu tô rica de ferro Ai, mas eu preferia estar rica de comida, viu? A barriga tá roncando aqui Nossa, é ferro que não acaba, hein? Que isso, gente? Vai acabar, não? Vai pra sempre? Quedo! É pra sempre Olha só Olha o tanto de ferro que tem Nossa, eu tô rica Eu tô rica demais? Melhor dia da minha vida Eu vou subir aqui Não! Devolve Devolve a minha tocha Não! Devolve de novo Ah, e agora? Aqui, pronto Consegui sair Então Não Eu tô escutando o barulho de... De zumbi, gente De zumbi Cadê ele? Calma aí Volta, volta Pessoal, preciso encontrar comida urgentemente Eu vou sair dessa caverna Vou ir em busca de animais Que é muito mais fácil Vamos ver se eu encontro, né? Uma ovelha Uma vaquinha Alguma coisa assim desse tipo Pra poder Encher minha barriguinha aqui Porque a minha barriguinha tá roncando Tô passando fome Então eu não posso ficar assim desse jeito, né? Preciso encontrar urgentemente aqui As minhas comidinhas Vamos ver o que que eu encontro De legal Eu encontrei aqueles coelhos Mas é impossível Conseguir pegar eles Porque eles andam muito rápido Quer dizer, pulam, né? Deixa eu ver Ali É impressão minha Ou tem ovelhas? Acho que é impressão minha Já tô começando a ver coisa, pessoal É a falta de coelho lá Eu estou com fome Por isso que eu tô vendo coisa já Aqui Uma pantera Que legal Que legal Vou ir por aqui Aqui eu acho que eu devo encontrar animais De um jeito muito mais fácil, né? Tomara, tomara, pessoal Torce um pulminho, por favor Porque olha só minha barriguinha de comida Tadinho de mim Cavalos Vaquinha que é bom nada, né? Por aqui Mais cavalos 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 Eu quero é vaquinha E ovelha Não cavalos Cavalos